Alô senhor, simplesmente romântico O meu querido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Alô senhor, simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando dias e noites uma vida vazia O meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Olha nós aí Coraços magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora sou vocês E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprez é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Coraços magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora sou vocês E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprez é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Você vai pra sempre Você vai pra sempre estar em mim E eu te vejo lá 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 Ai, 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 ai Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar Nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Última noite de agosto Cê já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Cê vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Isso não pode ser o fim Tem que existir outra versão Que depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro critério vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro critério vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu nunca quis pegar essa estrada E te deixar aqui Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor A porta ainda está aqui Mas não espere por mim Com a mesma flecha E acertou meu coração A porta ainda está aí Mas não espere por mim Eu não vou sentir Aquela mesma paixão As feridas doem Quando estão abertas Lágrimas Se escorrem Quando o amor espera Espera, espera Eu nunca quis pegar essa estrada E te deixar aqui Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor A porta ainda está aqui Mas não espere por mim Com a mesma flecha Que acertou meu coração A porta ainda está aqui A porta ainda está aí Mas não espere por mim Eu não vou sentir Aquela mesma paixão As feridas doem Quando estão abertas Lágrimas 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 Se escorrem Quando o amor espera Espera, espera As feridas doem Quando estão abertas A gritar Manda Caffirana, o sucesso continua Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinhas é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Nas noites sozinhas é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Ai, como eu te amo Manda Caffirana, o sucesso continua Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinhas é teu nome que eu te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Baby, eu te amo demais Nas noites sozinhas é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Seu seu falso amor Seu falso amor Seu falso amor Se acostumei com a dor Seu falso amor Eu já tentei mas não te esqueço Então te peço por favor Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pensa em mim Promete pensa em mim Quando beijar a boca dele, viajar em pensamentos Pensa em mim, por favor, pensa em mim Promete, pensa em mim Banda The Five Do que adianta eu te amo, se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela, e eu chorando é um travesseiro Não sei se isso é um falso amor, ou se acostumei com a dor Já tentei, mas não te esqueço, então te peço por favor Quando fizer amor com ele, e fechar os olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim, promete, pensa em mim Quando beijar a boca dela, e viajar em pensamentos Pensa em mim, por favor, pensa em mim Promete, pensa em mim Quando fizer amor com ele, e fechar os olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete, pensa em mim Quando beijar a boca dela, e viajar em pensamentos Como é que é? Banda! Que é né? Alô senhor, simplesmente romântico Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de negar Fala a verdade, quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois Alotinho, simplesmente romântico Tô entrando em desespero Em todo canto que eu te vejo Deve ter mais cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Alotinho, simplesmente romântico Deve ter mais cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Um beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Na hora em que você se foi O meu coração ficou despedaçado Sem você aqui A vida não tem sentido Eu sou tão perdido E agora como vou viver? Como vou te esquecer? Eu estou sofrendo Se você amou Tá difícil pra mim Aceitar que é um fim Você jurou o amor que ia ser pra sempre Eu estou sofrendo Se você amou Tá difícil pra mim Aceitar que é um fim Você jurou o amor que ia ser pra sempre E pra cantar comigo Quero chamar ele Chega pra cá Meu amigo Juan Moraes Simbora meu parceiro Nando Mourdes Sucesso pai Na hora em que você se foi O meu coração ficou despedaçado Sem você Sem você aqui A vida não tem sentido Eu estou Tão perdido E agora como vou viver? Como vou te esquecer? Eu estou Eu estou sofrendo Sem você Amor Tá difícil pra mim Aceitar que é um fim Você jurou o amor que ia ser pra sempre Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo sem você Amor Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu te amo tanto Eu te amo tanto E se o mundo te magoa Estarei aqui pra te Agradeço aos céus Deus, por esse anjo, eu atravesso o universo contigo até o fim Como é que é? Banda, que me Eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração Viste o meu sofrimento em cada oração Eu não sabia que os anjos desceriam Até o dia em que eu te conheci Por isso é que eu te amo tanto E se o mundo te magoar, estarei aqui pra te agradecer Pra machucar, é o ronheiro Falam de amor O amor verdadeiro o tempo nunca leva Não dá mais pra viver sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desisti de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse, o beijo que a todo instante Esse delírio é culpa desse amor O amor que ainda vive em mim O amor verdadeiro o tempo nunca leva Não dá mais pra viver Não dá mais pra viver sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desisti de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Vou te dar cinco motivos pra sorrir Fala, mas eu tô malhando a roupa Ainda te quero, te amo, pra porra Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachorros E a gente se entende pela dor Pela dor Pela dor Banda top 7 A mais romântica Vai ser porque a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta, tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor, minhas mãos nos seus cachorros E a gente se pide pela dor, pela dor, pela dor Se achava as guias me ver sofrer Sinto muito, se enganou, bebê Se pensavas que ia me ter nas mãos Tá blindado o meu coração Sai que na minha vida cê ficou pra trás Esse cara aqui de tocha cê não faz Vê se me esquece e siga seu caminho Amor bandido Quer ficar com ele, quer ficar comigo Vai pra lá com esse seu amor bandido Vai fazer com ele o que fez comigo Amor bandido Amor bandido Quer ficar com ele, quer ficar comigo Vai pra lá com esse seu amor bandido Vai fazer com ele o que fez comigo Amor bandido Amor bandido Amor bandido Amor bandido Amor bandido Quer ficar com ele Vai pra lá com esse seu amor bandido Amor bandido Amor bandido Vai pra lá com esse seu amor bandido Vai pra lá com esse seu amor bandido Vai fazer com ele o que fez comigo Amor bandido Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou mês inteiro Haja colírio pra esconder sua expressão de desespero É Tati Pique? Aham, aham Como é que é? Banda! Que é bem? Você pediu um tempo pra pensar na nossa relação Se tá confusa com os teus sentimentos Até os vizinhos já estão sabendo Que na madruga não tem mais barulho Que cê já não me chama de amor Que o nosso quarto tá silencioso Que a nossa casa inteira esfriou Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e cê perde o juízo Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e cê perde o juízo Cuidado Se me larga cê sai no prejuízo Cuidado Se me larga cê sai no prejuízo Você pediu um tempo pra pensar na nossa relação Se tá confusa com os teus sentimentos Até os vizinhos já estão sabendo Que na madruga não tem mais barulho Que cê já não me chama de amor Que o nosso quarto tá silencioso Que a nossa casa inteira esfriou Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e cê perde o juízo Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e cê perde o juízo Cuidado Se me larga cê sai no prejuízo Cuidado Se me larga cê sai no prejuízo Showing my heart with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song One, two, three, one Trancado no meu quarto Falei com a solidão Pedi com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Ei, 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 ei Alô, senhor Simplesmente romântico Trancado no meu quarto Trancado no meu quarto Falei com a solidão Pedi com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Eu chamo o teu nome Só me não quero ver Eu chamo o teu nome Vai com calma aí, moço Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim facinho de enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo O pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Que se dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo O pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Não Não